Você tem que trabalhar nele. A gente tem que trabalhar nele. A gente tem que trabalhar nele. Depois de trabalhar nele. Porque o trabalho é devido a uma força. A força aplicada. Aí você pode chamar o trabalho. De tal. De tal. Trabalho. É a força da mesma distância. Se for na mesma direção. Se for. De novo. Uma coisa assim. Você puxando a lateral. Aí vai entrar uma força muito interna. Beleza? Se for assim. Um bloco sendo puxado. Com uma força errada. Formando um outro terra. Então daqui para cá. Certo? Então vai ser a componente. Da força na horizontal. Que vai contribuir. Nessa componente. É. É. A projeção horizontal. Que é. O caderno adjacente. F. 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 Segundo o Evangelho de Deus, tu diz o quê? Que a força é a massa mesmo acelerada. A energia cinética, vocês se lembram? É a energia cinética. A massa vai ser a massa que está proclamada. Aceleração. É variação, aceleração. Você coloca aqui. Aceleração. Vai chegar no final. Você fazendo o tal, vai encontrar várias outras vezes. Vai ficar assim. mv ao quadrado sobre 2, a menos mv0 ao quadrado sobre 2. Vai ficar esse aqui, o tal. O tal vai ficar esse aqui. E isso implica que o tal é a variação da energia cinética. Isso é a variação da energia cinética. Tem uma equação que a gente usa na cenária. Se não deu tempo e não perde tempo. Falando novamente com a aceleração, a equação horária resta e a equação da nossa parte resta. Ok? Se não deu tempo e não perde tempo. Mas se não deu tempo e não perde tempo, o que é que você faz? Se não deu tempo e não perde tempo, não perde tempo. Usa uma equação de... 2, 0. 2, 0. 2, 0. Diz assim, a equação 2, 0. É a equação de um discípulo igual a 1. 2, 0. É. Velocidade final quadrada. Velocidade inicial quadrada. Mais duas vezes. A variação da distância dessa instrução. Então, essa equação aqui, a equação não dá o tempo e não perde tempo. Então, o velocidade final vai ser uma distância. Essa é a equação. Essa equação. Aí, o professor vai se fazer brincadeira. Não perde tempo e não perde tempo. Mas eu estou de certo. Vem cá! A gente está na turma aqui de instrumentação 1 e você está fazendo vídeo. É, Érica? Olha, Érica caprichando aqui. Camisa bonita, rapaz. Então, é isso, né? Instrumentação 1. A gente tem a parte de movimento, oscilações, ondas e física térmica. Usando materiais alternativos. Materiais de baixo custo. O primeiro desafio é medir a aceleração experimental de um movimento retorino uniforme variado. Você pode usar uma esfera descendo aqui, uma rampinha. Pode ser um trilho de cortina. Faz isso. Tira o trilho da cortina. Leva a cortina para lavar. Aproveita a chuva. Lava. Então, e faz aí a pista, não? Para a esfera romper. Pode ser um carrinho de brinquedo. Isso. Aí. Blog Ciências e Educação. Editado pelo professor Rafael. Pegou aí? E? Aqui? Olha lá. Também na TV. Hoje usamos a tecnologia. Tecnologia. E o Anderson, rapaz. Vai. Vai. Como é que vai ser teu kit, Anderson? De praia não ficar a aceleração experimental, né? Movimento com aceleração constante.